Salve galera, aqui é o Brother de novo e hoje estamos aqui pra falar de Build Duel Links E hoje vamos falar do deckzinho de Codificar Transmissor, o deck de The Code Talker, né, lá do Playmake Demorei um pouquinho pra trazer essa versão, tava testando e tentando achar uma build legal aqui que funcionasse na minha mão Porque na grande maioria dos duelos que eu fiz testando várias builds que eu vi na internet, nenhuma funcionou direito Então, eu tava tentando rodar uma build aqui que realmente funcionasse na minha mão pra me ter uma real impressão do deck, tá? Então, bora lá, vamos dar uma olhada nessa build que eu trouxe pra vocês E depois, vamos lá pros replays, né, vamos dar uma olhadinha em dois replays que eu separei e no final tem um duelo ao vivo, beleza? Então, fica aí até o final, cola aí pra ver o duelo ao vivo, ver se eu vou ganhar ou perder com esse deck aqui, beleza? Mas antes da gente ir pra lá, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar ligado aí nos próximos, que ajuda e fortalece demais Estamos tentando bater as metas dos mil inscritos e estamos quase lá, dá essa moral, ajuda aí, que estamos quase chegando Me segue nas outras redes sociais também, me segue lá no rostinho, tô sempre fazendo uma livezinha lá, transmitindo algum torneio Então, cola lá que dá bom também e isso me ajuda, valeu? Obrigadão, tamo junto, bora pra build então Bom galera, essa aqui é a build que eu montei, ela tá parecida, mas tá um pouco diferente das builds que estão rodando aí pela internet, né? Então, eu testei com essa aqui, aparentemente essa aqui foi a build que melhor rodou na minha mão, tá? Então, bora lá, vamos tentar entender como que esse deck funciona Primeiro aqui, tô usando uma cópia aqui do Dotscape O Dotscape, ele tem um efeito legal que quando ele cai no cemitério ou ele é banido, ele pode se invocar por especial pro campo Então, ele caiu no cemitério, ele volta ou ele foi banido, ele volta Mas esse efeito é uma vez por turno, tá? Tô usando aqui 3 cópias da joaninha debug, e a joaninha debug, ela tem um efeito que quando ela é invocada por invocação normal ou especial Eu posso puxar um monstro ciberso de nível 3 ou menos do deck pra mão, então ela é um buscador bem interessante Tô usando aqui uma cópia do Mecamático Edição, que ele entra por especial aumentando o ataque de alguém Tem o Mecamático Subtração também, se você quiser rodar uma cópia dele, tá legal que ele entra em campo diminuindo o ataque de alguém Então, mas eu preferi rodar só uma cópia do Edição Tô usando aqui 2 secretária cópia, e ela é... basicamente ela entra fácil, porque quando ela vê o monstro ciberso ali no campo, ela desce por especial Então, só tá aqui pra isso mesmo Uma carta legal aqui é o Micro Crudificar, tô usando uma cópia dele, essa carta aqui tá lá no estrutural Mas eu só... acho que uma cópia dele só no deck tá bom Então, essa aqui é uma versão mais fit to play ali pra quem abriu e pregou o estrutural uma vez só Acho que não tem vantagem nenhuma em comprar 3 cópias do estrutural, não vejo muita vantagem O deck ainda não é tão forte assim, talvez quando ele se tornar mais forte, chegar mais cartas, que deixe ele mais forte Talvez compense lá e pegar mais cópias, mas por enquanto uma só acho que tá bom Bom, esse cara aqui, ele tem um efeito que é o seguinte Ele pode ser usado como matéria link tanto no campo quanto na mão Se ele for usado como matéria link no campo, ele busca um ciberso pra mão E se ele for usado como link na mão, ele busca uma magia cinética pra mão, tá? Então, se ele estiver no campo, ele busca um monstro Se ele estiver na mão, ele busca uma magia, beleza? E tô rodando 3 cópias aqui do garoto Weedgin Esse cara aqui, ele é legal porque ele comba com a Joaninha Do normal summon dele, ele puxa uma carta da mão pro campo, tá? Então, é o efeito dele, então ele comba com a Joaninha Porque ele entra, puxa a Joaninha, Joaninha entra, puxa uma carta pra mão Então faz o deck girar pra caramba Tô rodando uma cópia aqui da mineração Sinet só Já que ela descarta cartas pra ativar o efeito dela Então, a única carta aqui que realmente comba legal com ela é o Dotscape Já que, por exemplo, ela pode descartar o Dotscape, buscar uma carta E o Dotscape volta pro campo, então eu tenho sempre matérias pra resolver Mas uma cópia dela tá bom E tô rodando uma cópia aqui da Sinet Verredura Cruzada Já que ela tributa monstro pra destruir uma carta no campo do meu oponente Então, eu acho que uma só aqui também tá bom, eu não quero perder recurso no campo De resto aqui, eu tô usando cartas pra lidar com o Backroll Como, por exemplo, o MST Três cópias do MST aqui pra tirar o Backroll do oponente Esse deck é muito, mas muito sensível pro Backroll Tô usando dois Livros da Lua pra dar uma atrasada na play do oponente E duas cópias aqui do Ponto de Aviso Já que o Ponto de Aviso atrapalha bastante O monstro quando é negado, eu ativo o Ponto de Aviso Ele não pode usar esse monstro pra nada Então ele não pode atacar, não pode ser usado como matéria link Não pode ser usado pra fusão, não pode ser usado pra sincro, exit, nada Então o monstro fica morto lá no campo Esse é o main deck A skill que a gente tá usando aqui é o Codificar Transmissor Vivo Já que ela coloca uma trap ali direto no campo A skill fala o seguinte pra mim Quando eu controlo o monstro Codificar Transmissor Eu posso baixar direto no campo aqui o Recodificar Vivo Que é essa trap, tá? Eu preciso obedecer algumas condições Mas nesse deck a gente obedece, né? O deck tem que ter pelo menos 12 monstros Cberso Ou cards de magia cinete E todos os monstros nessa deck adicionais Tem que possuir nomes diferentes, beleza? Eu não posso usar monstros com nome repetido E o que é que essa trap faz? Ela fala o seguinte, ó Escolho o monstro Cberso Link 3 Que eu controlo ou que esteja no meu cemitério E bano eles Se isso acontecer, eu invoco por invocação especial O monstro Codificar Transmissor do meu deck adicional Se eu não controlar nenhum monstro na minha zona adicional Eu posso banir essa carta do meu cemitério E depois escolher um monstro E a Codificar Transmissor que te veja banido E invocar ele Então ela ajuda pra caramba E principalmente ajuda a dar OTK, tá? E no extra deck aqui eu tô usando os seguintes monstros Tô usando aqui um Codificar Transmissor, né? O famoso Decode Talker Ele precisa de dois monstros de efeito pra fazer ele, né? Dois ou mais monstros de efeito pra ser feito E ele ganha 500 pontos de ataque Pra cada monstro ao qual ele apontar E quando o meu oponente ativar algum efeito Que dê alvo em alguma carta que eu controlo Eu posso tributar o monstro que tá na seta dele Negar e destruir essa carta que o meu oponente ativou, tá? Então é um efeito bem legal Ajuda a proteger Outra carta aqui é o Encodificar Transmissor Ele precisa de dois monstros de efeito Pra fazer ele, tá? Ele também é um Link 3 E uma vez por turno Durante o cálculo de dano Se um monstro pra qual esse card apontar Batalhar com o monstro oponente Com um ataque maior que o ataque dele, né? Eu posso fazer com que esse monstro Não possa ser destruído em batalha E além disso ele não sofre dano de batalha E depois do cálculo de dano Eu posso fazer com que esse card Ou outro card pra qual ele apontar Ganhe ataque igual ao ataque do monstro Com o qual ele batalhou até o final do turno Então é um efeito assim Que tipo, eu bato primeiro no monstro grande Que o meu oponente tem Pra me poder depois no final Ativar o efeito dele E ele ganhar o ataque do monstro do oponente Então ele vai, o ataque dele cresce Vai um ataque gigante Pra me poder passar por cima na porrada Outra carta aqui é o Poder Codificar Transmissor Ele precisa de três monstros pra ser feito E uma vez por turno Eu posso escolher um monstro pra cima no campo Até o final do turno Negar todos os efeitos desse alvo E uma vez por turno Se você quiser batalhar com o monstro do oponente Durante o cálculo de dano Eu posso ativar um efeito rápido dele Que é oferecer como tributo É um monstro pra qual esse card apontar E o ataque desse card se torna o dobro Até o final da etapa de dano Então eu consigo dobrar o ataque dele E o ataque dele vai a 4.600 Então pode ser bem interessante Pra passar por cima de um bicho chato ali também Ou às vezes finalizar o jogo Tô rodando uma cópia aqui do Atualizar Bloqueador Ele precisa de dois monstros ciberso de nível 2 ou mais E uma vez por batalha Durante o cálculo de dano Se o monstro ciberso meu batalhar Ele ativa o efeito rápido Eu posso ativar esse efeito até o final da etapa de dano E negar todos os outros cards de efeito no campo E o cálculo de dano dessa batalha Usa o ataque e a defesa original de cada monstro E além disso Se um monstro do oponente for destruído em batalha Enviado pro cemitério Eu causo 500 pontos de dano E se esse card for enviado pro cemitério Como matéria link Esse monstro link pode realizar um segundo ataque Durante cada fase de batalha Então ele é interessante Porque ele nega os efeitos das cartas de face pra cima Ele dá um burnzinho ali no oponente E caso ele for usado com a matéria link O monstro link invocado por cima dele Pode atacar 12 vezes Então pode ser bem interessante Outra carta aqui é o codificar transmissor Esse aqui é um link 2 Eu preciso de dois monstros de efeito pra fazer ele Ele ganha 500 de ataque pra cada monstro Ao qual ele apontar Não pode ser destruído em batalha Por efeitos de card do oponente Enquanto ele apontar pra um outro monstro Então se ele estiver apontando pra alguém Ele não pode ser destruído nem por batalha E nem por efeito Isso aqui talvez seja um monstro legal Que precisa usar pra segurar o duelo um pouco Uma carta aqui que tá aqui justamente Pra dar um buffzinho de ataque na galera É o administrador das chamas Ele precisa de dois monstros ciberse E ele é um link 2 E todos os monstros links que eu controlo Ganham 800 de ataque Eu só posso controlar um dele no campo Outra carta legal aqui é o eu fez Que ele tá Se não me engano ele tá lá no estrutural também Mas uma cópia dele tá bom demais E ele precisa de dois monstros ciberse De nível 3 ou mais né E ele ganha 300 pontos de ataque Pra cada monstro ao qual ele apontar Se este card for invocado por invocação link Deixar o campo Eu posso escolher um monstro ciberse de nível 4 ou menos No meu cemitério E invocar ele por invocação especial Mas pelo resto do turno Seus efeitos são negados E ele não pode ser usado como matéria link Você só pode usar esse efeito uma vez por turno Então quando ele sai do campo Ele busca o nível 4 ou menos ali do cemitério Pro campo tá Só que esse monstro não pode ser usado como matéria link Mas esse efeito comba diretamente lá com o decodetalk Porque ele sai do campo Ele busca um e eu coloco na seta do decode Então o decode tem matéria ali pra se tributar e proteger de algum alvo Então pode ser legal E o isolador espacial aqui que é um link 2 Ele precisa só de dois monstros pra fazer ele E monstro por causa desse card A ponta perde 800 de ataque e defesa E quando o monstro link ciberse for invocado por invocação link no campo Enquanto ele estiver no cemitério né Ele pode se invocar lá do cemitério pro campo Só que aí quando ele sai do campo Ele é banido beleza Mas é um card legal que pode fazer alguma coisa Esse é o deck aqui Não tem muito mais o que falar É um deck simples de jogar Bora lá Vamos dar uma olhada nos replays E depois vamos pro duelo ao vivo Bora lá pro primeiro replay E pegamos aqui um rei supremo né Cara eu achei legal esse duelo aqui A gente tava com uma vitória Uma sequência aqui de duas vitórias né Mas eu achei legal porque Primeiro o rei supremo não conseguiu fazer um campo extremamente poderoso Mas o combo que a gente consegue fazer aqui é bem legal Tá ele começa ativando o herói maligno ardente ali né Buscou o chamado negro Beleza Meio que tá fazendo o deck girar ali pra poder jogar E daí ele acreditou basicamente que o monstro dele Meus monstros não iam passar por cima dos monstros dele né Ele ativa a skill Ativa o chamado negro E faz a fusão né Ele ativa ali pra trazer a fusão de 3 e 500 Beleza Tem um monte de 3 e 500 de ataque E dando normal sumando o Stratos aqui Pra buscar pra mão E ele busca outro Stratos pra mão Então ficou mais Vamos dizer assim Ele confiou que eu não ia conseguir passar por cima desses dois monstros né Beleza Minha vez Consegui buscar aqui o ponto de aviso Ativei a joaninha debug Busquei a secretária cópia Eu já tenho outro aqui na mão aqui né Então eu deixo a secretária cópia por especial Daí eu vou fazer Basicamente eu vou invocar aqui O Elfaz né Já que o Elfaz ele consegue É Já vamos falar assim Trazer o link 3 né Então eu uso da mão O efeito da mão dele Pra poder invocar o link 3 E invoco o decodificador transmissor O decodetalker O Elfaz ativa o efeito no cemitério Eu vou recuperar a joaninha debug E o efeito do codificador Desse menino aqui Ele busca uma magia cinete pra mão E eu já tenho a de destruir E já tenho a de buscar Então o decodetalker vai aqui Ativo o codificar vivo né Então vou ativar aqui a magia cinete Descartando o book Buscando a adição Tá Vou buscar a adição Agora eu desço a adição aqui Aumentando o ataque do decodificar Beleza E ativo aqui a mineração A varredura cinete na verdade Pra destruir o bicho grande dele E agora aqui Eu seto o ponto de aviso Bato aqui com o decodetalker No No Stratos Bato aqui com a joaninha Eu não teria o OTK Ativo a trap aqui Bano E quando eu ia trazer o outro E bater e finalizar Ele quitou Tá Então esse é o OTK Bonito aqui Cara O deck gira até bem e tal Mas o problema ali Que por exemplo Se ele tivesse um backroll Alguma coisa pra me parar Possivelmente eu não ia conseguir o OTK Bora lá pro segundo replay E pegamos o Mario Castle Cara E aqui Eu imaginei que pudesse ser Aquele deck de água né E aí Vocês vão se surpreender aqui Porque Eu deixei esse replay Porque Eu me surpreendi Com o deck né E fazia muito tempo Que eu não enfrentava esse deck Então eu falei Ah vou deixar ele Que eu achei que ficou legal Bom É Porta do caos aqui E o cara tá usando Um soldado Gaia né Tá usando o deck de Gaia E aqui Esse cara jogou muito mal Muito mal Fazia tempo que eu não enfrentava O deck de Gaia Tá Mas um dos motivos De eu ter deixado esse replay É que Ele jogou muito mal Com esse deck Muito mal Vocês vão entender aqui O porquê Bom Eu comecei brincado Tá Eu não tinha muito o que fazer Ele tinha um set Aí eu consegui comprar o MST Fui lá no set dele Pra destruir E era um cálice proibido Então Provavelmente que eu ia Meio que Perder meu combo Tá Mas eu invoco aqui O garoto Willard E desço a menina Eu não tinha muito o que fazer Aqui Eu só consigo fazer um link 2 E não tem Tem o que fazer Não tem link 2 Pra tirar esse Gaia daqui Sendo que ele ainda pode Usar o efeito aqui De tirar a minha carta Do campo Pra tentar destruir E eu podia setar aqui Mas eu achei que ele ia ativar O efeito aqui no final do turno Ele não ativou Por isso que eu deixei o book na mão Aí eu comprei outro book Falei Tá Vou deixar Bom Agora eu tenho cartas aqui Pra lidar com ele Ele não tá ativando efeito Ele podia já ter feito alguma coisa E tal E não fiz Ativei o ponto de aviso aqui Pra ele não poder atacar Ele não me atacou Não sei porquê Ele podia ter atacado Pra forçar Não quis Agora eu comprei A joaninha debug Beleza Busquei aqui o O codificar aqui Que ativa da mão O micro codificar E daí Eu vou trazer agora Pro campo O decodetalker Tá E ele tá aqui O efeito Ele não ativa efeito De jeito nenhum Não sei porquê E daí Eu faz Ativa efeito O micro codificar Também ativa Lá no cemitério Eu vou buscar A cinetiva retura E Vou trazer alguém aqui Pro campo Tá Esse cara aqui Não pode ser usado Como link Então Eu ativo aqui O efeito do livro da lua Pra virar o bicho dele Pra baixo E Agora Na fase de batalha Quando ele tentar Fazer alguma coisa Eu destruo Primeiro Eu vou destruir O Doddscape aqui Bateu Passou Eu não sei Que é a ideia Desse cara Ele não ativa efeito Hora nenhuma Não fez nada Pra tentar parar O meu combo E daí Eu tributo aqui O decodificar E trago o outro Pra bater E finalizar Eu não entendi A desse cara Eu achei muito estranho As jogadas Que ele fez aqui Mas fazer o que O cara jogou assim E Beleza Ele deu chance Pra gente combar E já era Beleza Bora lá Pro duelo ao vivo E pegamos Um Amai Valentine Aqui O cara é japonês Com o Amai A gente joga primeiro Tá Vamos lá Amai com 30 cartas Amai com 30 cartas Ficou uma cagada Do destino Vamos lá Vamos ver Se dá pra gente Fazer alguma coisa Com essa mão A gente não tem O combo aqui Abrimos com as duas secretárias E o adição Tá bom Vamos ativar aqui O adição Pra ele descer Por especial Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que ele vai fazer Será que é arpia Terreno de caça Das arpias É arpia Terreno de caça Das arpias Tá Ativou o terreno De caça Eu consigo destruir O terreno de caça Com o efeito Do Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Foi aqui na minha trap Beleza Tá Consigo ativar o efeito Aqui dela Ponto de aviso Pra negar o efeito Da oráculo Já que ele Já que ele já foi nela mesmo Então não preciso Deu ativar o efeito Do codificar Do codetalker Tá Ele não vai conseguir Ativar o efeito dela Setou uma carta Setou-lhe uma cartinha ali Não vai conseguir atacar E sinal estérico Beleza Sinal estérico Busca o egotista elegante Vai descer uma carta Show Tá Eu não sei se ele sabe Ele vai vir pra destruir Minha Meu set né Mas Ele não vai poder fazer Sincro não Nem que se Não vai fazer nada Tá Ele ativou o efeito da média Pra descartar uma carta Descartou Tá Não sei se você lembra Mas você tá negado Parceiro Ó Negado Não pode Ih foi pra batalha também Não pode Parceiro Não pode Você não leu minha carta Também não? Beleza Eu acho que eu não vou Ativar o efeito da trap Agora não Não vou Vamos esperar Essa carta aqui Talvez seja pra banir Alguma coisa Sei lá Vamos ver O guerreiro widget O garoto widget né Então Eu acho Que eu vou deixar assim né Talvez ser a carta dele Vamos lá Vamos fazer uma invocação Normal aqui só Tá Deixa eu passar Vou colocar minha carta aqui Em modo de ataque E Vou só bater Não vou fazer muita coisa não Que eu tenho a trap ali pra ativar Então eu vou só bater Vamos ver se passa Vamos primeiro aqui bater na Na oráculo Eu sei qual carta que ele tem na mão Só não sei a carta que ele tem setada né Então Vamos ver o que ele vai fazer aqui Ah E eu tava desconfiando dessa carta Ó Descartou Tava desconfiando do corte do karma Vamos ver quem que ele vai Quem que ele vai tirar Nossa foi no decodificar Aí Não tem o que fazer né Também Ativo o efeito decodificar Vou tirar esse Do menininho aqui E vou negar ali O efeito né Então beleza Nego o efeito aqui do karma cut E vamos bater nela Tira aqui Bateu Perdeu 700 Vamos atacar aqui com 1500 E vai quitar Quita não Quita não Beleza 1500 Som sobrou 1800 Agora é só ativar A trap E daí finalizar né Vamos trocar aqui o decodetalker Vamos trocar o decodetalker E daí o cara já quitou Porque percebeu que Ia perder né Então não teve muito o que fazer não Beleza Então é isso galera Esse é o deck aqui de codificar transmissor Ou deck de codetalker né Então é um deck bem legal de jogar Um deckzinho ali bem agressivo E tal Mas não é um deck meta Não é um deck top tier Ele acho que nem sequer um hug bom Ele pode ser considerado Ele tem muitas falhas tá Ele tem falhas ali Contra backroll Tem falhas que se o oponente Consegue limpar teu campo Dificilmente você volta pro jogo Mas é um deck interessante Ele tem Ele possivelmente É um deck que tem futuro Com a chegada de novos links Mais fortes Com a chegada de outros Codificadores transmissor ali Pode ser que ele se torne um deck bom tá Então no futuro ali Pode ser que esse deck se torne legal Mas agora por enquanto É um deck só pra brincar mesmo Valeu Obrigadão pra todo mundo Que assistiu até aqui Tamo junto Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau